Música Hey amigos, aqui é o FALUGADENACHE trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio da nossa série de Momo.io E galera, estou continuando do último episódio onde eu estou no mesmo server, na mesma tribo, onde eu estou aqui no mesmo local bonito que os GDs estão construindo aqui, a tribo GD está construindo, que está maravilhoso galera Mas estamos tendo algumas perdas, algumas pessoas aqui da tribo estão morrendo e que killer... peraí mano, que que é isso aqui mano, que que zoeira é essa daqui que está acontecendo aqui Bado, que que é isso aqui, killer? Essa tribo killer precisa ser eliminada, por quê? É um caso complicado, e a gente está com quase 15 mil galera, estamos com 14 mil e 200 agora crescendo cada vez mais né, o cara está querendo vir pra briga Só que hoje, eu vou conseguir o chapéu galera, eu estava vendo aqui os status de cada chapéu, o do samurai a gente tem um ataque mais rápido, porém temos movimentos lentos O bushido, a gente recupera HP se a gente der dano né, assim que a gente der dano a gente vai recuperando, na verdade assim, fica daquela... é como se fosse efeito vampiro sabe, você bate e recupera HP, é basicamente isso E aqui vamos ver, o spike gear você dá dano se ele te der dano, se ele te atacar e te der dano, ele vai receber de volta Bust gear, isso daqui acho que é pra você ficar camuflado né, isso daqui aumenta o nosso movimento, buster hatch miner, não tem efeito Olha só meu, tem vários aqui, eu não sabia disso, ó, reduz o dano né, porém deixa os movimentos lentos, e os outros aqui, opa esse daqui tem ó A gente tem também um novo bioma, que eu esqueci de mencionar pra vocês no último episódio, temos um novo bioma, que é o bioma de neve, mas eu ainda não encontrei ele Mas eu pretendo sair hoje aí explorando, em busca do bioma de neve, então eu vou tentar pegar galera Ô louco, o cara já chega assim querendo quebrar o moinho mano, não consigo entender, olha lá, vai tentar fugir, olha lá, olha lá, ficou preso, olha lá Deixa eu tentar pegar ele aqui ó, apesar que eu fiquei preso também, tô com um pouco de lag, olha lá O cara simplesmente vem aqui e começa a querer destruir o moinho mano, como assim, que eu tô entendendo mano, eu tô entendendo E beleza galera, conseguimos então 15 mil de gold, agora é a decisão difícil, qual dos dois galera, qual dos dois? O samurai armor, a gente consegue um ataque muito rápido, porém os movimentos ficam lentos, mas você tendo um ataque rápido com a espada, você vai ter uma grande vantagem Mas esse daqui também é muito bom, que recupera o HP, então esse daqui é interessante também, esse daqui não deixa a gente com um movimento lento né Tô em dúvida, acho que vou comprar outro samurai galera, eu vou virar o samurai aqui hoje, vamos equipar E olha só galera, o Godenot virou o samurai, que coisa linda, não é mesmo? E daí a gente perde todos os nossos pontos, mas a gente vai conseguindo mais e mais, porque os nossos moinhos ainda estão intactos E esse carinha aqui poderia ser um teste, mas agora a gente vai sair pra explorar por aí o bioma de neve Eu estou em busca do bioma de neve, e o legal é que se acontecer alguma coisa, olha lá, o cara vai falecer, olha lá, faleceu E se acontecer alguma coisa, a gente pelo menos vai continuar com o chapéu né, a gente vai perder os nossos moinhos, vai perder aí o gold Mas pelo menos a gente vai ter o chapéu e é só equipar de novo né Então beleza, eu vou tentar andar aqui pelos limites do mapa, porque assim a gente consegue saber onde estamos Mas aqui também a gente consegue ver, parece que algumas pessoas das tribos galera, no mapa né Mas assim, eu não achei ainda esse bioma de neve Eu não achei ainda esse bioma de neve Então, eu sei que tem o chapéu aqui ó, esse chapéu aqui, ele me dá uma velocidade Faz eu andar normalmente na neve, parece que é isso né Então assim, é bem interessante esse chapéuzinho Quando eu vi que colocaram esse chapéu, aí eu já fiquei meio assim, o que está acontecendo e tal Aí vocês comentaram que tinha um bioma de neve e tal, mas eu ainda não encontrei esse bioma de neve né Então a gente tenta aí fazer uma exploração hoje pra ver se a gente acha alguma coisa né Então beleza, deixa eu ir andando por aqui, apesar que aqui eu não estou encontrando nada viu Aqui eu não estou encontrando nada, olha lá ó, toma, 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 faleceu É bem rápido mesmo os ataques viu galera, é bem rápido mesmo Ó, esse cara aí ó, esse cara aqui, esse cara é o segundo colocado mano Esse cara é o segundo colocado, eu tenho aqui spikes, eu posso fazer spikes? Bem, eu não tenho pedra Não, eu tenho pedra sim, eu tenho pedra pra fazer um galera Então eu vou pegar um pouquinho mais de pedra aqui porque eu posso fazer alguns spikes Pra ter um pouquinho mais de vantagem né Vem, chega aí mano, vem aqui que eu quero testar o meu chapéu de samurai Aqui é o samurai note, entendeu? Toma, vem, vem Vem cá, toma, toma Toma, o problema é que está vindo muito cara ali ó Está vindo muitos caras ali ó, esse é o problema né Deixa eu pegar esse cara aqui mano O problema é que está vindo dois ali ó, tem dois deles O cara estava comendo ali, sendo que ele nem levou dano né Ele nem levou dano e já estava ali comendo O problema é que eu não posso enfrentar dois aqui né Mas se for um v um, aí a gente até conversa aqui Legalzinho né Ih, olha lá, ficou preso, ficou preso, olha lá Toma, toma Ih, eu levei dois ataques, eita preula O cara conseguiu acertar vários ataques Eu consegui acertar o dele mano Eita, está comendo aqui à toa né Deixa eu fugir aqui porque Dois v um é complicado né mano Como assim? Dois v um, então chega aí Vem comigo Vem comigo aqui que vocês vão ver mano Vem aqui ó, chega aqui ó Eita, esse daqui não é minha tribo não Aí, então vem então Então vem então Então toma Toma, toma Uma hora vai acabar sua comida mano Uma hora vai acabar sua comida bicho Vem aqui Olha lá, fugiu, fugiu para o amiguinho dele ó Olha lá, toma Só vou eliminar O problema é que são muitos meu É muitos aqui cara Como que eu vou enfrentar dois caras assim? Aí não tem como né mano Dois v um é complicado Eu ainda estou conseguindo sobreviver ainda Isso que é um insano aqui né Olha o outro ali ó Chega aí mano Você dessa Essas tribos aqui mano Essa tribo aqui é ligeira Essa killer aí viu É muito ligeira Ah, peguei Peguei Ah, ele pegou o bust Pega Vem cá Vem cá Agora você está sozinho mano Vem cá Vem aqui Parte para a briga aqui Vem cá Venha Agora sozinho não veio Tá vendo Sozinho não veio O negócio dos caras é ficar de dois v um Sabe Ah lá, vou pegar eles ali ó Agora eu vou pegar mano Agora eu te peguei Agora eu te peguei parceiro Agora eu te peguei Agora você está sozinho mano Agora você está sozinho mano Agora você está sozinho mano Eu falei para você que eu ia te pegar mano Eu vou eliminar todo mundo aqui também ó Vou pegar tudo aqui ó Aquele ali também mano Esse daqui eu quero pegar Peguei Nossa senhora Pode vir mano Pode vir que eu estou cheio de comida aqui ó Pode vir ó Vem 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 aqui Gosta os dois aqui ó Olha lá Olha lá Toma Estou quebrando todos os moinhos aqui mano Vou pegar recurso para caramba aqui Vou destruir toda essa vila aqui Porque aqui é o Samurai Notch bicho Vem 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 com o Godenot Olha lá Eliminou mais um Não fui eu Mas o cara morreu ali né Ó Vem Nossa senhora Nossa senhora São muitos São muitos galera Que que é isso Toma Toma Pega aí Você é louco cachorreira Que episódio é esse meus amigos Que tá sensacional Onde o Godenot já está quase liderando de novo Eliminamos aquele segundo colocado que estava com 20 mil pontos Fora também que ele já estava com o chapéu de Samurai E eu queria muito ter eliminado ele mano Então a gente agiu estrategicamente E eu saí porque a minha comida estava acabando muito rápido já Porque eu estava comendo muito ali E estava ficando complicado né Mas valeu galera Valeu A gente saiu numa treta insana Apareceu muitos lá E eu não queria dar uma de Superman E tentar enfrentar todos aqueles de uma vez né Não daria muito certo não Olha só o bioma de neve aqui Olha só que legal Ora ora O que que nós temos aqui Frutinha Um arbusto de frutas É o que Blueberry Pela cor ali Pode ser blueberry né Não sei Talvez seja É a gente tem aqui uma velocidade um pouquinho Lenta aqui né Porque a gente está utilizando isso daqui Mas eu tenho dinheiro para comprar sabe o que Esse daqui ó Vamos equipar Vamos ver Ah realmente a gente consegue andar normalmente Com esse chapéuzinho aqui galera Então assim Para cada tipo de bioma É bom você mesclar o chapéu né É bem importante aí Você fazer isso Aí se você for para a batalha Você vai e coloca No caso o seu chapéu de Samurai Porque ele tem uns ataques rápidos E eu quero testar no futuro Aquele outro chapéu também Que recupera o HP Conforme você vai batendo Então deve ser muito bom também Mas eu ainda acho que o de Samurai É melhor Porque Você quer ter vantagem de ataque Você não quer ficar se regenerando Você já se regenera Com os biscoitos né Então assim É tudo uma questão De sei lá Na forma que você quer Quer batalhar né E aí Miguel E aí Miguel Faleceu Aqui a gente está com um movimento Mais rápido do que o dele Então a gente tem essa vantagem Olha lá Ela veio esse cara Esse clãzinho aqui ó Olha lá Toma Tomou só uma no coco Vocês viram né Só foi uma assim ó Pau Xabau Mas é bem legal galera Bem legal aqui ver o bioma Eu não sabia que era nessa região aqui Da parte norte do mapa Norte não É Da parte norte tá certo Então Muito legal Se você quer encontrar o bioma de neve Vai para a região norte Que você vai sair encontrando Aqui né Tomara que na região Apesar que teria Não sei No meio poderia eu fazer um deserto Aí lá embaixo poderia eu fazer gelo de novo Eu quero ver quando colocarem galera Os animais Vai ser bem legal quando tiver o animal E eu falei também para ele acrescentar Sei lá Eu sei que é bem difícil né Mas para ele acrescentar no caso Animais galera Assim tipo Os sons na verdade Desculpa Eu estou bugado Mas seria para colocar os sons na verdade né Mas esse episódio está sensacional O que é isso aqui mano O que é isso aqui Acredito que eles acabaram com a galera Ah Olha só Quebraram todos os nossos moinhos galera Cadê minha tribo Nossa Minha tribo toda morreu Ah Agora que eu vi que eu estou sem tribo Não acredito nisso Não acredito nisso Ué Ah Não acredito que a tribo GD Se foi Não Eu preciso Eu preciso vingar o meu clã Eu preciso muito vingar o meu clã Mas aqui tem arbustos galera Para a gente estar pegando bastante comida também Que é bem importante né Mas sei lá mano Minha tribo GD estava tão bonita Cara Foi eliminada O que aconteceu com a minha tribo Não saberemos galera Não saberemos Que triste Infelizmente nós perdemos Essa incrível tribo Mas eu vinguei eles Eu fui lá Batalhei com grandes guerreiros Samurais também Na verdade era só um samurai Que era aquele carinha da outra tribo E o outro depois Foi uma briga intensa Parecia um formigueiro cara Nossa Foi sensacional galera Esse episódio aqui Foi incrível Sério mesmo Foi demais galera E olha só Agora a gente vai pegando aqui Recursos como comida Vou sair mais um pouquinho Para exploração Porque sabe como que é né A gente precisa Ter recursos para batalha Esse samurai Está incrível Godenote samurai galera Olha só a tribo deles aqui O que é isso SD mano É chibi aqui Bem acho que ele está bem amigável Esse cara aí né Acho que é tipo A tribo SD Acho que eles estão de boa O outro ali mano O outro estava tipo Desacordado Ele acordou E saiu atacando o outro lá né Mas poxa meus amigos Infelizmente a tribo não sobreviveu E eu fiquei aqui igual o Sasuke Entendeu Fiquei igual o Sasuke aqui Vagando Sem meu clã Triste E precisando De vingança Mas é isso meus amigos Espero que vocês tenham gostado Do episódio de hoje Foi sensacional Eu gostei demais Vou ser sincero com vocês Foi um dos PVPs mais bonitos Que eu já fiz aqui no Momo.io Se não for o mais né Eu achei sensacional galera Eu achei sensacional Mas a minha tribo Linda Que era o motivo De eu estar aqui Ela se foi Mas meus amigos É isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos que assistiram Até a próxima Não esqueça de deixar o gostei Clica no gostei logo abaixo Para deixar aquela força Antes de sair do vídeo Porque isso ajuda bastante Vou contar com o apoio de vocês Um grande abraço E falou